Antes de falar exatamente dele aqui, quero dizer para vocês que chegou a nossa placa de 100 mil inscritos, lá do nosso outro canal, certo? Aqui tem um detalhe verde que está dando chroma key aí. Eu não abri ainda que eu vou abrir ela no aniversário da minha filha, por isso que eu estou segurando para não abrir já. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram lá no Card WP, nos ajudaram a atingir essa meta dos 100 mil inscritos, certo? Está aqui a nossa placa, eu estou me segurando para eu abrir ela, daqui a 10 dias no aniversário da minha filha, e eu vou abrir junto com ela no aniversário dela. Então, quero dar essa parada aqui para agradecer a vocês que se inscreveram lá e nos ajudaram. Bem pessoal, agora chegamos aqui, um carro que, isso que mais dói na gente, de ter saído de linha, ele inaugurou o segmento, foi o mais vendido da categoria no Brasil, e a Ford foi deixando, foi desatalizando, deixando ele do jeito que estava, foi morrendo aos poucos, e tinha tudo para ser líder do segmento. Agora que as marcas estão se reinventando, por exemplo, o Nissan Magnite é o exporter da Nissan, vai ter o mesmo tamanhinho, todos vão ter o mesmo tamanho do export. O Renault Kiger também, vocês vão ver, quando chegar esses caras no Brasil, é o mesmo tamanho, o mesmo porte do export que está sendo descontinuado agora. Ou seja, a Ford está perdendo uma oportunidade grande. Ela diz, ela sabe o que faz, pelo menos nesse sentido, de agradar aos acionistas, de que esse carro não fazia mais sentido no portfólio dela, tanto ele quanto o K, e por isso encerrou a produção. Mas que tinha condições, tem mercado para isso? Tem. Ela simplesmente disse, disse que não vale a pena mais brigar nesse mercado aí. O irmão do Timóteo, ainda pensei no Renegade usado no lugar do export, mas seria mais antigo, 2017. A versão export tem o problema de trocador de calor. É, irmão, da parte de usados, eu procuro não falar muito, porque tem muitas variações, né? Mas aqui, começando com o nosso export, tinha a versão direct, tinha um excelente motor 1.5, câmbio automático por R$70 mil, esse aqui era mais focado no PCD. Porém, isso aqui, já faz algum tempo que o pessoal era direcionado a pegar o K-Freestyle. O que vocês viram lá atrás, é o mesmo preço. K-Freestyle, com o mesmo motor, só que era mais equipado. Essas fotos que aparecem no site aqui, do painel do export, estão tudo bugados. Todos eles têm o mesmo painel. Isso não existe, né? Ele não vinha tão equipado assim, mas era uma boa opção para PCD, principalmente. E nessa faixa de preço, o único, mais ou menos, parecido com ele que eu encontrei, foi o Chery Tiggo 2. Nessa versão EX, com câmbio automático, que também é pensada para quem procura um PCD. Aqui diz que ele vem com rodas de liga dos 6 polegadas, freio a disco nas 4 rodas, indicador de pressão dos pneus, computador de bordo, bancos em tecido com acabamento premium em corino e banco traseiro de partida. São os destaques que aparecem aqui. Ou seja, não tem mais morrendo o K, o export, não temos mais um SUV, um SUVzinho, por assim dizer, nessa faixa de preço e com câmbio automático. Daí passamos para a versão de entrada, 80 mil reais, um salto de 10 mil de uma versão para outra, certo? E aqui vamos para motor 1.5 e câmbio manual. Esse aqui sim, era o export que se encontrava nas horas. Então, pelo mesmo preço, até um pouco menos, por 79 mil reais, temos o Hyundai Creta, motor 1.6, câmbio manual, carro bem maior, quem compra carro por metro quadrado com certeza vai sair no lucro. Deixar de comprar um export para comprar um Hyundai Creta vai sair no lucro. Porém, deixando bem ciente que esse carro aqui bebe, bebe bem mais. O K até que é econômico. Export, estou com o K na cabeça. O export até que é bem econômico. Bem não, né? Mas diante desses SUVs aqui, com motor aspirado, e o Creta também está para receber uma ristrização profunda, questão de uns seis meses aí, mais ou menos, mas vai ter um visual polêmico também. Então, fica essa questão aí. Eu abriria a mão, deixaria de comprar esse export e pularia para um Creta, mesmo com motor 1.6, câmbio manual, eu acho que seria muito mais negócio. Lembrando, como está bem destacado aqui, que a linha Hyundai tem cinco anos de garantia. Então, quanta dor de cabeça vai ter um dono desse carro aqui, nesses próximos cinco anos? Ao passo que quem adquiriu o Hyundai vai ter cinco anos de tranquilidade aí pela frente, se comparado ao dono de um export. Então, Armando, sugestão que eu dou para você, evite por enquanto, dê uma segurada aí, troca esse arco aí só num carro mais interessante. Estigo 2, e a segunda versão dele é 84.000, o câmbio automático. Agora eles vão mudar e o câmbio vai entrar CVT, motor 1.0. Ah, bem lembrado, Lourival. Deixa eu até voltar lá. Aqui tem o motor, poxa, me fugiu na mente agora. 0.5, flex, uma coisa assim. Aspirado ainda. E um câmbio automático de quatro marchas, bem ultrapassado. Porém, ele é muito equipado. Então, tem que ter ciência disso aqui, né? Mas dentro desse universo do K, do export, com o câmbio 1.5, câmbio automático, eu acho que o artigo 2 conversaria aí. Porque de onde vão surgir 10 mil reais assim do nada, né? Para você pular para o Creta, não é uma tarefa tão simples assim. Aí temos o primeiro com câmbio automático por 85.490 reais. Eu recomendo para quem procura esse export aqui, dar uma olhada no Renegade, agora sim. Na versão de entrada, chamada de Standard. por 84 mil reais. até mais barata, né? Só que ela vem 0.8 automática e vem sem multimídia, vem sem rádio. Mas tirando isso, é um carro interessante. Não vou entrar no mérito aqui do Renegade ser um carro bom, ser um carro que bebe com essa versão 0.8. Não vou entrar nesses méritos. A questão que é, alguém que está indo agora comprar um export 1.5 automático versão SE, se segura aí, vai na concessionária Jeep, faz um test drive nesse Renegade e pelo mesmo dinheiro, até um pouquinho menos, você vai levar um SUV que ainda tem um bom tempo de mercado aí no Brasil. tendo em vista que o SE Direct era voltado ao público PCD, então as vendas deles devem ir para o Kix. Último PCD. Pois é. Outra questão aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, pelo celular vai ser mais fácil. Eu postei lá no nosso Instagram do Mentiras Automotivas, é... Comunicado que saiu da Ford daqui agora há pouco. que diminuiu o brilho que daí vocês vão entender. Não, assim não, né? Aí. Bem, o que diz aqui? O site Outro perguntou para a Ford como ficam os pedidos já feitos para a KXport PCD. Como é que fica isso, pessoal? Já tem um pedido tramitando lá e como é que vai fazer? O Outro entrou em contato com a Ford para esclarecer a questão e, segundo a marca, nos respondeu, abre aspas, os consumidores que já haviam feito os pedidos, tiveram seus carros produzidos e faturados, serão atendidos. Ok. Mas daí vem o porém, ó. Os pedidos feitos recentemente para a KXport, para KXport, para KXport, que não entraram em produção, serão cancelados pela marca. Fecha aspas aqui. Para o que disse a Ford. Então, quem pediu um PCD, que PCD é um trante bem burocrático, lento, pesado, quem fez isso, conseguiu, se o carro foi produzido e faturado, vai receber ainda. Quem fez isso antes, ou melhor, quem fez isso agora há pouco e não vai dar tempo de produzir, não vai receber o carro. Vai ser cancelado. Tudo aquele trâmite que fizeram, que é bem demorado, para conseguir um PCD, tudo isso aí vai ser cancelado. Então, essa parte do PCD ficou bem chata. Só que, creme, falaram lá no próprio Instagram nosso, ela falaram, olha, quem tiver o pedido cancelado, vai até levar uma sorte, até melhor que cancelado o pedido, do que que vá para frente, o que pode dar um grande azar para o público PCD mais adiante. Lorival Fittipaldi, Jeep bebe muito. Eu, eu tive um esporte, deve ser isso. Marco Gera, em novembro do ano passado, eu comprei o New Fiesta SEL 2018, paguei 47 mil. agora estão com medo, não sei o que fazer, se vendo ou se espero mais um pouco. Então, Marco, o nosso conselho é espere, tá? No mínimo, uns dois meses aí, espere passar esse baque, espere, até porque o Fiesta, teu New Fiesta, ele já saiu de linha, faz tempo. Então, quem tinha para depreciar, já depreciou. o Teus pagou 47 mil em 2018, não tem muito o que depreciar daqui para frente, certo? Mas é melhor aguardar, ver o que vai acontecer ainda, nos próximos meses. Como a gente falou agora há pouco aí, vai ter muita gente vendendo Ford nesse momento. Desespero, eu tenho que vender meu carro. Então, por essa questão de se apressar, vai acabar desvalorizando, vai ter muito forte sendo jogado aí nas revendas e isso aí vai acabar atrapalhando um pouco, bagunçando um pouco o cenário. O que ele está considerando aqui, quem está indo comprar agora um carro zero, nós queremos mostrar, existem outras opções. Muita gente está dizendo, e agora, o que vai ter no lugar desses? Já existe produtos no mercado para você olhar e não ter que, ah, eu sou obrigado a comprar esse carro. Dê uma olhada em outros concessionários, tem outras opções no mercado aqui também, certo? Então, por exemplo, aqui, Export em .5 automático, nós aconselhamos para a pessoa dar uma olhada no Renegade, 1.0, é, 1.8 automático. Daí temos, o que era o carro-chefe da linha Export, a versão Freestyle, motor .5, por R$ 87.800. Esse aqui já era bem equipadinho, né? aqui eu não achei um que batesse bem de frente em preço com ele, então nós trouxemos aqui o Nissan Kicks com motor .6, S, esse aqui é manual, certo? Aqui também temos uma versão manual do Nissan Kicks, versão de entrada dele, por R$ 89.390. Por um lado, você vai ter um carro com motor menos esperto, porque o carro é mais pesado, mas do outro lado, você vai ter um carro mais moderno, que é o Sport, e bem maior, maior e mais espaçoso, o Nissan, bem maior e mais espaçoso que é o Sport. a contrapartida é que o Kicks vai ser reestilizado aí nos próximos seis meses, então tem que ter isso em mente, né? Vai comprar o Nissan, pede um bom desconto aí, mas é uma alternativa boa para quem está procurando o Export Freestyle. E claro que o que a gente já mencionou antes aqui, vai ter opção do Renegade, vai ter opção do Creta, vai ter opção na Coworkeri também, ou seja, não precisa ficar preso a esses casos aqui, que vão ter um futuro duvidoso no Brasil, dá para procurar alternativas. Quanto está, o irmão perguntando aqui, quanto está com a Oshare Tivo 5X? Seria uma boa opção? Acho que ele está iniciando, irmão, na faixa dos 100 mil reais, certo? deixa eu só confirmar para você aqui, para mim não falar bobagem. Tivo 5X, vou ter como demonstrar aqui. É uma boa opção, como eu já falei, se tiver concessionária, Sherry, na tua cidade, sem dúvidas, é uma boa opção. mas o preço não bate com o do Export. Estou vendo aqui agora, não tem como, não vou puxar já para vocês que eu vou me perder aqui. É isso mesmo, R$99 mil, versão T, que nem tem nas lojas, porque eles te recomendam aí para frente, para a TXS. A TXS está R$113 mil, e conversando com o vendedor, você ainda consegue um desconto ali, que torna a versão T inviável. Então, o Tivo 5X, ele briga em preço com a versão topo de linha do Export, certo? Então, não é exatamente um concorrente aqui. Certo. Agora temos o mesmo Export Freestyle com câmbio automático por R$93.390. Então, quase acabamos, pessoal. Daqui a pouco a gente já vai encerrar essa live aqui. Aí, a nossa recomendação nessa faixa de preço, Renault Duster, o eterno rival do Export, não é mais eterno, porque o Export pulou fora da brilha, o Duster por R$90.000, um pouquinho mais barato até, menos caro, muito mais carro, muito mais por metro quadrado, uma calçeria bem maior, bem mais espaçoso. Esse aqui é um SUV de verdade, no sentido de ser capaz, né, para sair do asfalto. Câmbio CVT, já, o X-Tronic, motor 0.6 de 6 óvulas, não é dos mais econômicos, porém, seria uma boa alternativa. E agora que o Duster mudou de geração, mesmo nessa versão aqui, que é a Zen, vem bem equipado o carro e o acabamento dele por dentro está muito bom. O carro melhorou demais. Para mim, ele é até melhor do que o Capture por dentro agora. E eu gostei bastante desse visual novo que deram para o Duster. Achei que ficou um carro bem interessante. Então, recapitulando, R$ 90 mil, uma alternativa para o Freestyle 1.5 automático. Você perde em desempenho, perde um pouco em consumo, mas ganha muito em espaço e também vai ter um carro tranquilo aí, se comparado ao futuro instável da Ford com relação aos compactos dela aqui no Brasil. Aí temos a topo de linha com motor 0.5. Tem ainda outra topo de linha com motor 2.0. Mas aqui temos a versão Titânio Plus 1.5 automático. Presta atenção agora, porque aqui eu proíbo a pessoa de comprar a escala, certo? R$ 114.090, você pode comprar um Nivus na versão Highline. pelo mesmo preço, R$ 104.090. O carro que muito à frente do X-Port tem motor 0.0 turbo, é mais espaçoso, apesar de ser um Polo, mas é mais espaçoso que um X-Port. Tem piloto automático adaptativo, tem o ACC, coisa que o X-Port nunca sonhou em ter, certo? Então, pessoal, aqui eu digo não compra, eu já diria hoje, não compra o X-Port Titânio, se a Ford estiver fabricando o X-Port, vendendo, eu diria não compra, vai para um Nivus. Não vale a pena comprar o X-Port nessa versão. Tem o Nivus Highline pelo mesmo preço, que é muito mais carro que o X-Port. além de ser mais carro, é mais negócio também, tanto que Volkswagen nem está aguentando produzir. Tem esse porém também, da fila de espera hoje em dia para se conseguir um Nivus, mas é porque o carro está vendendo muito bem, certo? Então temos esse porém aqui, do X-Port Titânio Plus .5 automático, não compre, compre o Nivus, certo? Pelo mesmo preço, exatamente o mesmo preço de R$ 104.090. Como é que é, Armando? Começando pelo Raymond aqui. Imagina o vendedor de condicionar a Ford nesse momento, pensando o que que vai ter que aguentar com o cliente para vender algum carro de estoque. Acho que nem para desavisado vai vender mais. Alguém falou para mim que na cidade dele deixaram o telefone fora da concessionária Ford. Tiraram o telefone para não atender ninguém com relação a isso aí, né? Que é falta de ética, né? Mas é o que nós estamos vendo toda hora. quanto ao 5x eu já falei por Armando, né? 99 mil reais versão T que não vende porque todo vendedor joga para o TXS que custa 113 mil reais mas na prática tem um descontinho ali então a versão T acaba se tornando inviável. É uma pena ser uma boa opção para o Antexport Titânio. Agora vejam bem 115 mil reais no Tigre 5x 113 mil reais e temos o Nivus Highline que não sei até quando vai esse preço apesar de ser caro, né? É um dos melhores custo-benefício que nós temos nessa faixa aqui. Poderia ser o Treck também comparado ao Freestyle manual e automático. Treck já teve melhor teve dias melhores com relação a preço. Hoje em dia já não está tão atraente como era antes. E para finalizarmos o mais caro de tudo que a gente trouxe aqui nós trouxemos o Carrete quem quiser voltar depois para ver no início da live depois o Car Sedan agora tem a nossa última opção aqui o X-Sport na versão Storm tração nas quatro câmbio automático essa aqui tem motor 2.0 aquele motor que era do Ford Fox certo? Por 115.190 reais 115.190 reais aqui temos várias questões eu não sei quem compra um carro desse pelo que que compra? Por motor grande? Por ter tração nas quatro? Então o que ele vai oferecer para um cliente desse? é um nicho tão específico que a Renault pulou fora Duster 4x4 ela nem ofereceu no Brasil perguntei para meus amigos jornalistas eu falei olha eu não lembro agora de um carro com tração nas quatro que não seja diesel para se oferecer para um cliente assim aí eles me lembravam tem o Jimny que eu acho que é muito diferente nem vem ao caso aí temos Outlander Sport HPE tração nas quatro aqui também motor 2.0 flex por 150 mil reais aqui nesse caso tem que querer muito a tração nas quatro e um motor que não seja diesel flexível para se pular nessa Outlander HPE aí também tem o caso da pessoa quer a tração nas quatro e não importa de ser diesel temos o lançamento do Renegade Moab que é uma versão menos cara do Renegade com tração nas quatro motor 2.0 turbo diesel por 146 mil reais também isso extrapola muito mas o foco da pessoa é eu quero um SUV com tração nas quatro ah mas tem que ser flex agora não tem mais export tem só o Outlander Sport HPE ah não tem problema se for diesel mais barato menos caro a opção que vai ter zero quilômetro vai ser o Renegade Moab agora a outra questão eu tenho 115 mil reais e quer um SUV compacto aí sim nós podemos ir recomendar para essa pessoa o tracker da versão o Premier motor 1.0 turbo automático por 118 mil reais aí sim na questão de preço bate com o que o export tem ali um SUV de entrada um Tiggo 2 seria uma boa nós falamos agora um pouco dele Marco um pouquinho antes a gente falou o Tiggo 2 também vai passar para uma estilização vai receber motor 1.0 turbo flex e câmbio automático CVT certo mas ainda a respeito do novo tracker aqui então antigamente essa mesma versão dessa mesma faixa de preço ela tinha motor 1.2 turbo agora só dividiu né Premier 1.0 e 1.2 mesmo assim é um custo benefício interessante para brigar ali o irmão do Suzuki nem vou falar em Suzuki né porque a pessoa tem que querer muito um Suzuki para gastar esse preço aqui mas eu não recomendaria alguém para sair do export e pegar um Suzuki eu diria olha tem Jeep que eu te mostrei agora há pouco tem muitos bichos que também já não seria bem o que eu conciliaria para a pessoa mas geralmente a pessoa tem dinheiro e quer comprar um carro ali nessa faixa de preço pega o tracker o tracker estaciona sozinho ou semi-automático coisa que o Xport nunca sonha em fazer tem um desempenho relativamente bom é infinitamente mais econômico que o Xport 2.0 a única coisa que vai ficar devendo entre aspas é a tração nas quatro que é um público muito muito seleto hoje em dia quem quer tração nas quatro hoje em dia vai com o pick-up de uma vez dificilmente ela vai procurar um SUV como esses aqui ok pessoal ficou bem claro vocês querem considerar mais uma coisa vocês levantaram umas ideias boas aqui principalmente a respeito do do share o que mais chamou atenção eu acho que não vai sustentar esse preço por muito tempo foi o Nivus o Nivus custar a mesma coisa que o Xport aqui não tem nem comparação o Volkswagen está muito além da questão de tecnologia carro muito mais moderno freia sozinho em caso de emergência o Xport não faz isso é muito mais seguro tem mais desempenho e é mais econômico daí aqui na questão topo de linha daí o leque é maior mas quem quiser tração nas quatro vai preparando 150 mil reais ou vai ter que ir para o seminovo não quero indicar seminovo aqui porque é um mercado muito mais amplo e com muito mais variáveis então é isso resumindo como o irmão falou aqui basicamente as vendas do K vão migrar para o HB20 e para o AR então deixa eu voltar já para o começo aqui olha o que ele tem de cor se você quer um carrete dá uma olhada no HB20 no Gol o Argo o Onix o novo Onix o cavamento Argo Track ou 1.6 automático HB20X para quem procura um hatch aventureiro como o K Feestyle esse a gente não recomendou a gente só passou para explicar a questão de preço o HB20X o Logan opa pulei aqui o V-Drive Nissan V-Drive também o Fiat Cronos na questão do HB20X do KC Dump então esses casos aqui vão absorver essas vendas o avamento do V-Drive o Honda City o Onix Sedan Voyage 1.6 automático defasado mas uma filosofia muito parecida com a que já tínhamos no K Sedan Titânio ou ainda temos o HB20X completo e aqui os SUVs que a gente recomendou pelo mesmo preço da X-Sport pode se adquirir Tiggo 2 Hyundai Creta o Jeep Renegade o Nissan Kicks o Duster o Nivus o Volkswagen Nivus e não é um SUV é um crossover mas está dentro do segmento ali e também essa aqui não se pode adquirir o Chevrolet Pracker ok pessoal muito obrigado aí pessoal que estão nos assistindo novamente quero agradecer vocês por ter nos ajudado atingirmos os 100 mil inscritos lá no Youtube em breve estaremos abrindo a plaquinha aqui para agradecer a vocês e deixe nos comentários aí se vocês concordam discordam do que eu trouxe aqui para vocês mas é o que eu digo se você quer comprar um Ford zero quilômetro hoje em dia pense muito e eu para um amigo não recomendo mais infelizmente como eu já falava eu recomendava o K Freestyle principalmente a versão automática o H20E o K Sedan era muito recomendado aqui e o X-Sport na versão Freestyle era uma versão muito interessante bem competitiva mas a partir de agora tudo mudou a pessoa vai procurar um Ford sem me perguntar antes eu não recomendo né porque vai aparecer aí vai aparecer aí a imagem mas é o fui que está aqui no fundo né eu vou tentar colocar ela aqui para vocês mas é isso pessoal então se alguém perguntar para vocês que quer um Ford você pode dizer para ela olha tem outras opções no mercado precisa ser exatamente a Ford se pode sim procurar outros carros para ver se eu consigo mudar a imagem para vocês mas é isso pessoal muito obrigado abraços para o Guilherme para o irmão do Timóteo só discordo das opções Gol e Voyage muito defasado o cara também era defasado né irmão acho que é da mesma época também mas a tua visão eu concordo com ela também mas é na questão do mercado o cliente era o mesmo não ligava para o fato para o carro ser defasado entende quem mais obrigado ao Raymond obrigado ao Lourival também ao Marco quem mais que esteve aqui com a gente é isso pessoal então aproveitando agora temos a estrutura aqui e enquanto estou passando esses dias em casa vocês têm me ajudado e me acompanhado nas lives muito obrigado pessoal abraços e até a próxima tchau 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 tchau